E aí gurizada, estamos aqui de volta no Max Payne Vamos começar aqui dando um rolê nessa pan house Pra tomar uns sustinhos, ver coisas bizarras E vamos ver novamente aqui a cara do Sam Lake Não tinha visto de perto, olha só Inconfundível, eu acho que esse aqui também é ele, parece muito bem Fechou a porta Acho engraçado né, no Quantum Break a gente vê muita referência ao Alan Wake Mas até agora eu não lembro de ter visto nenhuma referência ao Max Payne, vocês lembram? Pois é, pois é Vai ver a Rockstar meio que se adonou do Max Payne Os caras não podem nem mais citar o Max Payne, não sei, não sei, não sei Na verdade eles fizeram uma referência ao personagem do Max Payne 1 Lá naquelas, naqueles vídeos promocionais Ó, começa por aí, ó Olha que loucuragem isso daqui, mano Que legal, mano Deve ser muito louco ir num desses, né Fala a verdade Muito muito, blood Ô, louco, tio Por enquanto só passeando pela rua aqui, tem telefone? John, você tem que correr Ele está vindo depois de você, ele quer te encontrar Eles estão fechando John, eu te amo, não me desculpe Cadê? Quem está vindo atrás de me? Vai tomar tiro de Desert Eagle na cara Pois é, né Isso aqui é meio que abandonado Mas como que tem energia elétrica ainda? Hã? Quem está mantendo isso funcionando? Que louco isso daqui, mano Sai da minha frente, cuzão Get out of the way, bitch Move, bitch Cadê os inimigos? Caralho Olha que louco, mano Referência ao iluminado Redram Redram Só que com um D a mais Caralho, olha que da hora Murder Peraí, peraí Tem alguma coisa errada Aqui tem dois D's E aqui só um D Repara bem E o R é diferente Ah, aquilo ali é outra sala Nossa, eu demorei pra perceber Que o Max não tinha reflexo, mano Ai, que burro Meu Deus Eu tô achando legal pra caralho Eu tô achando legal pra caralho Caramba Caramba A definição, a textura dessa porta Que não tá muito legal Vai ver essa intenção mesmo Essa é baixa Resolução Funeral Home Funeral Home Eita Nós Uou Uou Cadê, cadê, cadê a saída Oh, oh Cadê a saída, mano Meu Deus Eu perdi alguma coisa Peraí Eu não consigo ver aqui a saída, cara Ah, aqui Caramba Que louco, mano Nossa, muito louco isso aqui, mano Até no jogo Fica doido Imagina na vida real Agora, pelo jeito, a gente chegou no final Agora sim Agora vai começar o tiroteio Agora sim A pancadaria O tiroteio Pá Aqui estão os props No backstage Só isso Tem nada mais aqui, não Vai, 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 vai Derruba o bagulho Até derrubar Tudo bem, eu derrubo Vamos nessa Caralho, o som dessa Desert Eagle é muito agradável Isso aqui tá me lembrando o Ragnarok Tá Tá, então realmente agora vai começar o tiroteio Essa porta a qual ele se referia, pelo jeito A gente vai ter que voltar É, não tem como subir em nenhum lugar Vamos voltar, então Ah, aqui tem uma janela, agora que eu vi Pois é, eu tô Aguardando Ver referências Mais referências ao Max Payneon no Quantum Break Por enquanto tá demorando Cara, o cara tá em todas, mano Mano, eu queria muito Conhecer o Sun Lake, cara Ele deve ser um cara muito foda Dá uma olhadinha nessas paradas Ó, a Mona ali, ó A Mona e a irmã dela Não dá pra abrir aqui, não? Não Tô perdendo muito tempo aqui, né? É, rapaz, olha só quanta coisa aqui MP5? Uou Eu não me lembrava de ter MP5 nesse jogo Da hora Que barulho é esse? Ah tá, fui eu Tá, vamos nessa Não dá pra dar porrada aqui, não? Seleciona o melee Tá, vamos nessa Vamos nessa Chega de perder tempo Eu vou te dizer uma coisa, Mona Você é um cantor Você é um cantor Você mudou as técnicas We need to talk Bring me a towel, will you? Now that you're here You can watch my back While I get dressed All she had told me Was that someone wanted us dead The way she was acting I was the only one in danger here You have to give me a lot more than that The inner circle What of it? The secret society is after everyone who knows of their existence Come off it, prove it I have a contact inside He's willing to talk Alfred Woden? No Anyways I can take you to him She wasn't telling me the whole truth Let's go The circle goes back to the centuries old Masonic cults Corruption and assassinations Reaching all the way to the presidential level Right And here I was thinking conspiracy theories Had gone out of style We're here So are they I'm the only one handling a piece here Which floor? They're after him The elevators work with the apartment keys And from the desk here They've jammed most of them to the floors they're on The guards set off the alarm before they were killed We need to do this fast Shouldn't we just wait for the cops? Here So we can stay in touch You operate the elevator from here and I'll go up I'll go up You're the man I have the floor plans in front of me I can guide you through How come you're alive anyway? I saw you take a bullet to the head Maybe it's still there Keeps me focused For this to work I was gonna have to trust her Let's get to work Cleaners ahead and to the left Guarding Corcoran's door You're at the opposite end of the hall Now sim vai começar o tiroteio Tentei dar um tiro naquela câmera ali mas Não Não deu certo Eu tava esperando um Obrigado Obrigado Cara é só limpadores que eu ataco mano Sério É só esses carinhas Tá na hora de ter uns caras novos aí Eu sei Só tô apertando em tudo que eu vejo Sabe como é que é né Sabe como é que é Só dá uma olhadinha aqui Se eu vejo alguma coisa Tem essas portas todas pra abrir aqui Mas é esse o caminho né cara Esse é o lugar que eles estão indicando A porta mais escura Vamos nessa E aí tiozão Toma essa Abrindo tudo Nossa Esse é a petanice hein Olha só Essa madeira cor de concreto Bonito né Decoração moderna Legal legal Eu sei que no Max Payne 3 eles capricharam pra caralho né Decoração dos lugares Dos ambientes Mais budget Aqui ainda é tudo meio quadrado O que que eu tô com a sniper? Esse não é o nosso ombre Pegar os bagulho aqui Ô louco Olha esses papel de parede lá no fundo Ó Chapadão Vou pular por aqui Aqui tem uns vidro Hã? Nós vamos pela porta Olha que nice Vamos dar mais uma olhadinha Ó Nice Em grande contraste com aqueles apartamentos que a gente via no No início do jogo Ou no Max Payne 1 Olha só Olha eu botaria Eu botaria minha mesa aqui cara Aqui ó No meio dessas duas janelas Luz natural iluminando Não precisaria nem de Desses dois holofotes que eu tenho na minha frente Caralho que física é essa mano Vem Calma tio Calma Ô não 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 Tira essa perna da frente Cusão Tem mais Tem mais Coward? Como assim Coward? Ô ô Morre logo Pronto Essas portas não abrem Vou dar uma olhadinha aqui né Em tudo Quantas cozinhas Tem esse lugar mano Quantos banheiros E ainda assim eles lavam roupa dentro do banheiro Deve ser um costume lá do De Nova York Aqui eu nunca vi nenhum lugar No Brasil Que tem uma máquina de lavar no banheiro Vocês já viram? É comum na cidade de vocês? Aqui não pelo menos Na cozinha É até De certa forma comum Mas em geral os apartamentos aqui em Porto Alegre pelo menos Todos tem uma área de serviço Mesmo que seja minúsculo We're late He's dead You need to get out of there We need to leave now More cleaners in the lobby coming your way I wasn't ready to go Not without a single piece of evidence In the photo A group of men posing in front of a manor house Corcoran was there Senator Gate was there So was Alfred Woden So it was true All bets were off The inner circle was involved Caralho, mano O Gugu Caralho, olha só A grande personalidade brasileira Aí da televisão Ai, ai No more Botão errado, botão errado Lidar com vários jogos ao mesmo tempo É complicado, cara Opa Calma, calma Foi só um tiro pra Pra gerar entretenimento ao vídeo Não era pra chamar a atenção de vocês, não Vem Passando que nem um furacão Vamos nessa Uhum Ah é, ó Se liga É assim que eu opero, rapaz Não foi uma decisão muito sábia Nunca é uma decisão muito sábia Usar esse pulo Ele só é legal Mas eficiente Nekas Nunca é eficiente esse pulo Eu sempre acabo tomando tiro É mesmo? É melhor eu dar uns pulinhos Sem o bullet time Hum Várias vodka aqui Uns copinhos Munição pra Ingram Vamos botar Ingram em uso Mano, olha esses banheiros, véi Tá muito nice esse lugar Tem um laptop aqui Uns detalhes vermelhos Sai da minha frente, corpo Aqui não tem mais nada, não? Nossa Mãe do céu Sai caindo os bagulhos tudo Abre geladeira, mano Vai que encontra alguma coisa gostosa aí Bora Que tipo de fetiche é esse, mano? Caralho, mano O cara tocava mal bem, véi Ô, louco Ah, mas eu vou ter que tocar esse pianinho também Vou dar uma olhadinha Hum Cara Dá pra interagir com tudo nesse jogo, né? Vamos ver, vamos ver Será que eu consigo? Será que eu consigo fazer alguma bola? Ah Fiz Vai, 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 vai Mano, que louco Peraí, peraí, peraí Se não dá pra fazer com o taco, né? Ô, filha da puta Volta aqui Tá, deixa pra lá, vai Vamos tocar esse piano Quero tocar também Igualzinho ao primeiro jogo, mano Deu o loop Deu o loop Tá, mano Chega Agora não funciona mais Como eu gosto dessas paradas nos jogos, mano Tá Já que estávamos nos mesmos Os mesmos Vamos para o balcone Dá pra ir ali, será? Não Acabou? Posso? 3, 2, 1 Na orelha Na orelha Vai ficar surdo Vamos lá Eita Tem mais um Tem mais um Calma Já era Caralho Esse cenário está muito legal, hein? Epa Calma, 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 tio Calma Vamos de MP5 Vai Isso Isso Se mata aí Lança mais uma Lança Fala, vem Eu que não ia me arriscar Ficar atrás da porta Quando tivesse uma granada chegando, né? Vai que buga o jogo E atravessa, né, cara? Eita, cuzão Que susto, mano Caralho Vamos prosseguir, vai Olha, esses apartamentos Parecem ter saído do GTA IV Caramba Os caras têm até body bags aqui Tem penkiller por aí, mano? Nada Preciso de um só Um Tá, vamos nessa Aqui eu já vi, né? Beleza É sempre esses limpadores, mano Muito bem Como assim? Como os ardes? Ó, um penkiller Mais um penkiller Vamos lá Pegar ele Prosseguir É aqui, né? Pelo jeito Mas Tá, não vou perder tempo com essas portas Não, vamos nessa Nada aqui É impressionante como eu realmente não me lembro de nada desse jogo, cara Não lembrava disso tudo aqui Pode ver que Quando eu vi aquela Aquela referência ao Ao Iluminado Eu nem tinha visto o filme ainda, tá ligado? Quando eu joguei o Max Payne pela Pela primeira vez O Max Payne 2 Agora foi muito legal Já ter visto o filme E ver aquela referência Na verdade É uma referência Mas é uma referência Extremamente óbvia, tá ligado? Cara, ele tá em tudo, né, mano? Não deu O Sun Lake tá em tudo Ele faz tudo esses bagulhinhos aí De dentro do jogo Mas fazer a cara Opa Cliquei sem querer Fazer a cara do Max Ele não quis mais Vamos usar essa arma aqui Shotgun serrada Qual dessas portas é? Deve ser que tá com a luz Né? Tá mais perto do cara Yep Ah não Eu não Eu não queria acionar vocês, carinhas Meu Deus Quase Uhul Eeeh Eeeh Cadê o cara Cadê o cara? Quem Quem tá lançando Essa porra? Caralho Eu não salvei o jogo Até agora Nossa Nossa Ainda bem que o Max Payne 2 Em geral Não é tão difícil Quanto o 1 Vai Ai caralho Meu Deus Mano Mano Onde é que Quem tá lançando Nada foi Não aconteceu Como planejado Eu tive que encontrar Outro caminho Para o lobby Tá Agora sim Eu tive que usar Esses penkillers Rapaz Fechado aqui Vamos dar uma breve olhada Nesse AP Vai que a gente encontra mais Matadores de dor Mais conhecidos como Analgésicos Olha o home tilt Ó Coisa moderna Hoje em dia Uma caixa de som bluetooth Boa Né Já substitui O home tilt Inteiro Hum Qual é que é Cusão Peraí 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 Volta Volta Funil os cara Tipo Termópilas 300 de Sparta Uh Caralho Bala mágica É essa Mano Jogou o cara Pra longe Cadê vocês carinhas Hum Agora eu vou usar Ó Tomei dano Não adianta mano Esse pula é uma merda Vai se fuder O que que eu ainda insisto Em usar essa porra Cadê O que que vai ser na Peraí Peraí Ah eu tenho uma arma nova Agora que eu vi cara Uma M4 Já tinha no Max Payne 1 M4 Aqui não tinha Era K47 É agora rapaz Salva o jogo ai Vamos usar um Pankiller Prepara que agora é a hora Eita Oh 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 Como vocês surgiram ai mano Ai caralho Ai caralho Tá tudo tranquilo Eu tenho muito focus mano Não acaba essa porra Pronto Agora acabou Acabou todos os meus Pankillers O jogo Deu uma guinada De dificuldade Do nada Não é mesmo Ficou um pouquinho Mais complicado Nossa Olha lá o cara Ai eu vou lançar uma granadinha Toma Foi um Tá vamos caçar outro maluco lá Peraí Eu vou ter que usar o Spankiller Senão eu vou morrer Agora eu tô sem Ó Toma cuzão Não tem muita vida Ele deve ter perdido um pouco de vida Com a granada Like a boss Tem mais um Tem Acabou Já era Próximo passo Pelo jeito é Entrar no elevador Vamos fazer isso No próximo episódio Certo Já Vencemos aqui o chefão Entre aspas O Kaufman Então vamos ver o que vai acontecer No próximo Foi divertido né Fan house e tal Esses apartamentos luxuosos Muito em contraste Com o início do jogo Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau